Vídeo novo no ar, meus amores, atendendo pedidos, vim aqui lhes mostrar como é a minha atual finalização de cabelo. Bom, devo lhes confessar de que não houveram várias mudanças desde o último vídeo publicado aqui no canal acerca deste tema. Entretanto, como agora eu tenho uma franja devidamente cortada, há sim novos truques, novos meios, novos métodos e uma nova dupla de produtos. Não tão nova assim, mas eu descobri recentemente que esses dois produtinhos em conjunto funcionam de forma soberba. Bom, como vocês podem perceber, agora eu estou gostando de finalizar o meu cabelo com o cabelo completamente, não completamente, né, mas bem seco por meio da toalha. Antes eu gostava de deixá-lo bem encharcado de água. Lavei, hidratei e aqui está. O primeiro produto que eu vou utilizar é um produto que vai doar mais hidratação aos fios. Esse produtinho maravilhoso, o creme capilar sem enxágue da Lívia Louie. Um living 100% natural, para ser exato a 93% natural, com ingredientes orgânicos certificados e uma composição maravilhosa, maravilhosa. Ele é um produto bem levinho. E como sempre, eu não aplico muita quantidade de produto no meu cabelo, porque senão pesa e eu não consigo volume. Vocês podem ver que eu tenho pouquíssimo cabelo. Eu sempre foco a aplicação nas pontas do cabelo, em detrimento da raiz, também para, numa tentativa de obter maior volume possível. E faço essa finalização quase que por completa, de cabeça invertida. Galera, eu faço assim há tanto tempo que eu não sei finalizar o cabelo dessa forma. Não sei mesmo. Dessa forma assim, a maioria das pessoas finaliza. Aliás, gente, vocês não acham um bocado estranho? Eu vejo diversos youtubers aparecendo aqui de toalha na cabeça, como eu finalizo o cabelo, e com uma maquiagem de festa de 15 anos. Eu acho isso muito estranho. Mas enfim, cada um com seu cada um, com seu cada qual, com seus gostos. É sempre assim a vida. E eu vou fazendo uma espécie de não fitagem. O oposto da fitagem. Porque, ó, por exemplo, se eu fizer pegar o cabelo e dividir assim em mechas, ui, eu tô sem espelho, então tá difícil de ver. Cada mecha dessa irá formar um cacho. E não é bem isso que quero, porque eu quero que forme a maior quantidade de cachos possível ao redor dessa cabeça aqui. Então eu vou separando bem. Agora que já apliquei o meu leave-in hidratante, eu passo pra um modelador. E a dupla é essa, gente. O creme capilar da Livia Lowe funciona muito bem com o styling cream da Diva. Esse é um produto da Diva que eu não havia explorado tanto desde que eu recebi. Exatamente porque eu gosto muito do creme de coco, então esse aqui ficou um tanto quanto esquecido. Mas ele é excelente, ele é excelente. Ele não é um creme de pentear, por assim dizer. Ele é mais um creme modelador. Então eu pego uma quantidade bem pequena. Enfiei o dedo no pote, sim, enfiei o dedo no pote, sim, gente. Meu dedo tá mais limpo do que qualquer espátula que eu vier a pegar neste momento. Coloco um pouquinho. E eu gosto de espalhar entre os dedos, assim. Porque já que eu tô mexendo com as mechas entre os dedos, então é legal que tenha produto nessa parte das mãos, né? Neste momento, eu começo a ajeitar os fios. Ajeito as laterais. Aqui a parte de baixo. E agora sim, vamos trabalhar a franja. Bom, pessoal, isso aqui vai voltar. A gente vai voltar pra essa parte depois. Eu venho posicionando. Não esquecendo dessa parte lateral, que faz muita diferença pro frame, pra moldura do rosto. Aí, nessa parte de cima, eu volto a fazer aquela não fitagem e tal. Bom, meus amores, agora eu volto a pegar um pouquinho do Styling Cream entre as mãos e vou amassar as pontas do cabelo. Dando especial atenção pra essa área aqui da franja. Afinal, aquelas pontinhas espigadas, assim, ao longo do cabelo, se disfarçam, mas quando estão no meio da sua testa, é mais difícil, não é? Uau! E perdão se o áudio ficar mudando, assim. Porque eu... Quando eu abaixo, eu falo mais próximo ao microfone. Mais um pouquinho. Eu vou jogando a cabeça de um lado para o outro, para evitar marcações, para tentar deixar o cabelo mais volumoso, coisa e tal. Amassa, amassa, amassa. Ah, sim! Alguns de vocês devem estar se perguntando, cadê o pente, cá? Eu não uso pentes para poder desembarassar meus cabelos há muito tempo já. Só em situações extremas, sei lá, às vezes, nesses roques doidos da vida, essas baladas doidas, a gente volta com o cabelo todo empaçocado, todo embolado. Aí sim. Mas no meu dia a dia, não. Outra coisa que eu mudei da minha finalização antiga para agora é... Bom, antes, ao amassar o cabelo, eu fazia apenas esse movimento assim, ó. Agora eu descobri que se eu pegar e apertar, os cachos ficam melhores. Aposto que vários de vocês já fazem isso, né? Eu vou descobrir tarde demais. Pronto, produtinhos aplicados. Então eu venho com a minha querida amiga, essa flanelinha de limpar móveis, que é excelente para o cabelo. Falo isso em quase todo vídeo de cabelo, não é, gente? Mas é, ó. E vários de vocês compraram, testaram, aprovaram e super baratinhas. Venho retirando o excesso de produto. Também apertando assim, ó. E tá bom. Finalização quase completa E nesse momento eu ajeito a franja Se tiver um cacho muito juntinho, costumo separar E outra coisa que eu devo confessar a vocês Ó, convenhamos, olha como fica a franja na minha cara Eu não consigo deixar a franja bem certinha, bem bonitinha Sem secar o cabelo com difusor Porque eu não vou aguentar ficar horas com essa franja no meio da cara Principalmente nesse calor que está fazendo Então eu preciso do difusor pra ter uma franja bem certinha Quando eu não utilizo o difusor, geralmente eu jogo o cabelo assim Espero secar Aí eu consigo uma franja assim, mais ou menos, meio dividida Mas secando com difusor e dessa forma fica muito melhor Outra coisa que eu mudei na minha rotina de finalização É a seguinte Agora eu não vou passar direto pro difusor Eu espero mais ou menos uns 10 a 15 minutos O cabelo secar, se assentar bem Então parto assim pro difusor Eu venho gostando bem mais do resultado dessa forma Eu vejo que o cabelo consegue volume e definição ao mesmo tempo Eu fico com menos frizz, mas eu também fico com bastante volume E é isso Vou esperar um pouquinho e já já volto aqui pra secar com vocês E houveram sim mudanças no método como eu utilizo o difusor Mudanças que fazem total diferença nessa franja Aqui Passaram-se alguns minutinhos, o cabelo já secou um bocado Dessa forma eu percebo que eu preciso de menos tempo com difusor pra secar o meu cabelo Que é excelente porque quanto menos a gente expor o nosso cabelo a calor artificial Menos o cabelo ficará danificado Então, enquanto eu lhes explico como eu faço a secagem com difusor Vou deixar rolando aí na tela pra poupar tempo Bom, a primeira dica pra secar um cabelo cacheado com franja Pelo menos aquela que funciona muito bem pra mim É dar atenção especial à franja Sei que pode parecer óbvio demais, mas... Enfim, é algo que realmente funciona Então, ao invés de virar a cabeça de maneira invertida Como eu costumava fazer e secar o cabelo por igual Eu costumo secar primeiramente a franja Posicionando a mãozinha E secando essa parte do cabelo Não é necessário secar completamente nessa etapa Apenas dar uma secagem prévia Pra que conforme o difusor for se mexendo Não atrapalhe tanto o formato da franja Logo em seguida eu gosto de secar as laterais, a parte de baixo Então sim, parto pro cabelo todo de forma invertida Pra conseguir mais volume Jogando o cabelo de um lado para o outro Também pra conseguir mais volume e não ter marcações Depois que eu sequei o cabelo todo Quando eu sinto que a raiz está bem seca Eu costumo colocar os dedos abertos na raiz Pra poder espalhar bastante E quebrar o gel cast que tiver na raiz E então sim, pego novamente o difusor Apenas no modo vento, vento frio E posiciono, rente a raiz E jogo esse jato por toda a cabeça Dessa forma os cachos irão se separar mais E também eu consigo um volume ainda mais bonito Sem contar que o jato frio também doa um pouco mais de brilho ao cabelo Ajuda, sei lá, as cutículas que foram previamente abertas pelo calor Jato frio é vida Descobri isso recentemente Eu não tinha coragem de fazer isso Eu achava que o cabelo ia ficar todo enfarofado Mas não, jato frio é vida Terminamos a secagem Mas ainda não terminamos a finalização Conforme vocês podem perceber Há ainda o gel cast na maioria dos cachos Isso é proposital Eu deixei exatamente pra que o vento Desse bastante volume na raiz E não desgrenhasse as pontinhas Estão vendo? Agora é hora de quebrar o gel cast Pode ser amassando apenas e tal Eu gosto De ter o auxílio de um óleozinho capilar Esse Argan Oil da Lola Que eu sou apaixonada Eu não consigo encontrar substituto pra ele Bem pouquinho Vai amassando e sacudindo a raiz Sem medo de ser feliz, gente Ó, aqui na parte da franja Eu vou colocar os dedos bem rente à raiz E puxar pra baixo Tipo Acomode-se Acomode-se, minha amiga Outra coisa que eu gosto de ir fazendo E quando a gente tá com o espelho Auxilia, né? É pegar os cachinhos que estão bem juntinhos E ir separando Eu sei que dá dó em alguns cachos, hein, gente Mas isso dô um resultado estético bem bacana Pra quem deseja bastante volume Nossa, eu tô suando Difusor e calor realmente não combinam Olha só Olha que dó de separar isso aqui Vou deixar Mais uma dica Para quem tem franja Caso você olha no espelho E veja algumas pontinhas que não lhe agradem Basta pegar um tiquinho de nada Do seu produto de styling Ou do seu living De qualquer produto que você utilizou Pra finalizar o cabelo Bem pouquinho, tá, gente? E aplicar na pontinha do cacho Que não lhe agrada Deixa eu ver aqui Tem um Um desenho desgrenhado aqui Mas por favor, gente Nada de paranoia Uma das belezas de um cabelo cacheado É exatamente esse frizz Essa variedade de formatos Bom, pessoal Eu pararia de boa por aqui Assim, pelo que eu consigo ver Por essa telinha aí Da câmera Porque se eu tivesse no espelho Provavelmente separaria mais cachos Mas, caso você queira um volume extra plus Cadê? Tcharam! Pente garfo Confesso que eu não utilizo todos os dias Porque toda vez que eu uso pente garfo Eu não tenho Não posso pensar em day after Porque ele embola bastante os cabelos Mas deixa um resultado maravilhoso Vamos garfar Reiterando a dica que eu dei no vídeo passado Sobre finalização, hein? Se você tiver um cabelo Um cacho mais aberto Ou até o tipo do meu Não force muito o pente garfo Porque ele vai até o final Então Vá com delicadeza Aqui na franja, ó Ai, gente Esse cabelo é muito nos 80 Adoro Bom, meus amores É isso aí O resultado Da finalização Com o passar das horas O cabelo vai ganhando mais e mais volume E se porventura vier a cair É só sacar o pente garfo novamente Ou sacar as mãozinhas e... Algo que eu vivo fazendo ultimamente Quando tô com franja É isso aqui, ó Puxar a raiz da franja Ao longo do dia Um cachinho bem junto aqui Ai, que dó de desfazê-lo Que tal? Gostaram? Curtiram? Bom, gente Espero que tenha ajudado Espero que tenha inspirado Espero que tenha tirado Aquele tabu de que Cabelo cacheado não pode ter franja Quando eu era criança Eu queria muito, muito, muito Ter franjinha E todos falavam Não, você tem cabelo cacheado Você não pode ter franja Quem disse que eu não posso? Eu posso fazer o que eu quiser Com o meu cabelo Inclusive franja E você também? Ah, cara Mas o meu cabelo é mais crespo O meu cabelo não tem um cacho tipo seu Não precisa, gente Cada cacho é único É lindo E a franja dá um resultado maravilhoso Caso você queira ter uma franja Mas só cuidado na hora de cortar, hein, gente Vocês viram que a minha estava aqui Olha o tanto que encolheu Então, tenha cuidado ao cortar Pois bem, pessoal É só isso tudo Espero de coração que vocês tenham gostado Todos os produtos que eu mostrei Que eu mencionei Inclusive o Difusor Diva Que chegou e voltou ao Brasil Encontram-se à venda na loja Dermabox Com o cupom ACORDABONITA Ainda há mais desconto Não mais Deixem um like pra mim Se tiverem gostado do vídeo Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Acompanhe-me pelas redes sociais Sou ACORDABONITA no Facebook No Instagram Karina Viega no Snapchat E se tiver aí de bobeira Já sabe o que fazer, né? Não se esqueça de assistir Ao último vídeo aqui do canal Beijos E até a próxima